Fala junto ao mar Numa casa velha, dormindo no vento escuro do monte A lei e a chuva cai em volta de nós Dançando calados na sombra da sala Vem abraçar-me longe de tudo Perto de nós, na casa da praia Nas noites de outono um fogo Sabe sozinho na praia Nas noites de inverno um piano Toca sozinho a canção Além, junto ao mar Numa casa velha, dormindo no vento escuro do monte A lei e a chuva cai em volta de nós Dançando calados na sombra da sala Vem abraçar-me longe de tudo Perto de nós, perto de nós Perto de nós, na casa da praia Nas noites de inverno e ano Toca sozinho a canção Nas noites de outono um fogo